e ela tem que fechar a atenção tudo isso agora que aconteceu muito perigoso e se eu ver se dá para me descer aí e me descer ali para baixo sair pedalando falei vou ter que descer agora e aí dá para me descer passar pela calçada aqui e vou sair pedalando gente ai 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 meu pai vai descer aqui galera estou aqui na orla da praia vamos descer lá para baixo eita bichinho o negócio está difícil aí caramba olha só como eu vou descer vou dar um jeito aqui vou descer dá um jeito para eu poder primeiro sair pedalando eita poxa é uma parte esse tipo de conteúdo você só encontra aqui no canal Giovanni Sobeg realmente o canal não tem dessa forma eu pedalando colocar minha bike na areia e colocar a bike na areia é como é que se diz da maresia nela uma salina isso não faz bem para bike não faz bem galera aí dia do seu prazer e ali tá a maresa baixa graças a deus é muito bom quando a maresa baixa olha só como está a movimentação e vai subir na sua bike vai sair pedalando olha só a galerinha ali com pipa é isso aí no caso vindo lá de trás né no caso vindo lá de piedade com pipa ali vou seguindo aqui em frente apresentando para você como se encontra nesse momento que no caso vou até lá no pina gente não vai ser tão fácil eu chegar até lá no pina é bem distante aqui até o pina muito distante galera ali dia do seu lazer todos embaixo dos pés de castanhola tem pé de coco muito legal recomendo pra você lá no final aqui bem distante eu creio que uns 10 minutos pedalando chego na padaria boa viagem só que massa eo giovanni sobeg faz isso e aí tudo bom giovanni sobeg está aqui pedalando e mostrando pra você como se encontra nesse momento aqui a praia de boa viagem exclusividade no canal que no momento estou seguindo destino praia do pina por aqui a placa proibido nadar risco de afogamento não pode nadar nesse lugar é só gente o lugar espetacular família ali em dia do seu lazer e é isso aí meu povo lindo o canal giovanni sobeg vamos ter ali onde tem as piscinas naturais piscinas naturais lendo também pô as piscinas naturais lá de português galinhas recomendo para tu que tu não conhece né e a piscina naturais de português galinhas hoje turistas frequenta bastante aqui dia de hoje gente muito turista frequenta custa bem diferente tá bem baixa maré a menina ali dia de lazer atenção vindo lá de trás só que lindo piscinas naturais praia de boa viagem movimentação vamos dar um zoom olha só aparecendo com formigas aparecendo com formigas a pedra aí aqui tá bem baixa e é isso aí gente vamos que vamos com jiva nilsonberg nessa aí no caso se encontra aqui a avenida boa viagem é da nossa avenida principal aqui do estado de pernambuco avenida boa viagem e vamos seguir em frente e a placa atenção e vamos seguir em frente com jiva nilsonberg agora vem aqui também de bike mãe filha só que lindo lugar é muito maravilhoso recomendo para tu tá aí do outro lado não tá fazendo nada vem aqui o recife rapaz que é que custa a gente seu dinheirinho aí passa um ano ou mais né e vem aqui o recife conhecer que você não vai se arrepender aqui conhecer aqui o recife pernambuco brasil aqui é a capital do nordeste certo veja só que lindo agora era curtindo o final de semana com a sua família é muito bom recomendo pra tu vamos seguindo aqui em frente no caso a cada momento a maré está baixando veja que a maré está baixando a cada momento e aqui os lindos prédios e é muito linda gente a natureza e tem muita gente galera que pega e joga lixo porque não pode jogar lixo isso não é legal jogar lixo não é legal jogar lixo que está agredindo muita natureza agredindo muita natureza o ser humano não pode fazer isso esse é o momento que tem que achar muita muita atenção tem crianças nesse lugar e crianças vamos passar aqui pra cima uma alimentação intensa de crianças pessoas hoje não se vai prestar muita atenção é uma das praias mais que é frequentada por turistas a praia de boa viagem é realmente uma das praias frequentada por turistas e também a praia de porto de galinhas e lendo também é o pequeno centro muito lindo demais o pequeno centro tem bastante lojas muito bom vamos parar aqui a galera aí a vida do sol a ver é só vamos voltando vamos seguindo o destino praia do pina e é isso aí as placas aqui é não tem informação de placas né é isso aí vai vendo futebol aí eita bexiga foi embora se encontra dessa forma eu não vou passar para o outro lado dali que tá com água aí por essa água é de sal né salina aí se não é legal a mulher aí e aí meninas tudo bom canal givanilsonberg canal givanilsonberg procura no youtuber givanilsonberg e é isso aí vamos seguir de frente filmando pra você a praia de boa viagem e é isso aí a maré está bem agitado no outro lado que no outro lado é mar aberto muito bem diferenciado essa praia pois ter esse quebra-mar que é bem diferenciado tipo tipo muro eu acho assim que é um tipo muro diferenciado quebra-mar de boa viagem tipo muro bem diferente é isso aí vamos seguir de frente até chegar na praia do pina desse jeito que eu vou eu consigo chegar até na praia do pina vale irmão beleza e aí estamos seguindo gravando pra você a praia de boa viagem olha só que galera é muita gente o povo gosta demais poder frequentar esse lugar aqui realmente é muito bom eu também gosto muito de frequentar aqui a praia de boa viagem do lugar que eu sempre estou você está do outro lado se quiser me encontrar você vai encontrar aqui na praia de boa viagem certo vamos prosseguindo galera aí como é que você está a piscina naturais só que lindo como é que está a piscina naturais aqui de boa viagem dessa forma é só lá no outro lado pulando lá do quebra-mar gente a galera pulando lá do quebra-mar exclusividade no canal vamos voltando com o zoom claro estou vendo que ali já está ficando complicado para mim ficar pedalando é um pouco complicado isso aí está puxa o negócio que vai ficar pesado na areia fica pesado demais se ficar pesado eu vou ter que descer ficando pesado acho que vai dar para mim sair pedalando é isso aí vamos se vamos tem que realmente bastante pisadas aí fica bem complicado amigo fica bem complicado para me pedalar é muito complicado mexiga que peso tá muito pesado para pedalar dale boy beleza eita aqui está aqui está bronca meu filho oxi eu no caso vou sair empurrando melhor vou sair empurrando a bike chegar lá na frente ficar uma hora melhor eu vou subir na bike vou sair pedalando caso não fique legal para me pedalar eu vou ter que passar para o lado da ola a galera aí jogando futebol ele é bom no rolê né irmão tu dá ali o nome do canal é Givanilson Berg Givanilson Berg é nóis é só uma disputa aí que vai ganhar será aí você vai conseguir pegar vamos ver eita conseguiu ele conseguiu eita é isso aí gente vamos ele conseguiu tomar dele eita é bronca vamos que vamos com Givanilson ver que agora dá para mim poder subir na bike e sair pedalando e ali no caso se encontra guarda vidas onde fica no caso do salva vidas acho que agora dá para me pedalar não sei e no caso vejo que algumas pessoas estão com mastra eu como Givanil Soberg estou sem mastra o que é bom que é um ar livre é muito bom no momento não está liberado aí estão os vendedores ambulantes aqui na praia de boa viagem certo vamos subir na bike vamos pedalando com Givanilson vou botar na maneira aqui tá limão beleza é nóis é isso aí olha só como está vamos e vamos com Givanilson Berger massa vim de lá de trás se fosse pela orla já teria pedalado bastante pela orla é muito mais rápido muito mais rápido pela orla da praia de boa viagem uma das orlas mais lindas do Brasil muito linda a orla olha só vir de lá de trás e vamos seguir de frente que tem turista de todo o Brasil né e de outros países também do exterior aqui nesse lugar muito legal esse lugar muito massa vamos passar para o lado da orla e aí dale canal Givanilson Berger é nóis vamos seguindo as suas piscinas naturais que formam realmente não faz medo de você ser atacado por tubarão por causa das piscinas naturais que formam não faz medo certo não fique preocupado caso você quiser vir aqui ao Pernambuco não fique preocupado tem as piscinas naturais você tem que olhar também na tabela o dia que a maré vai baixar as horas tudo isso você não perder o tempo que você vem aqui sua programação não perder o dia que você vem aqui ao Recife fica tudo certinho dessa forma que vai dar tudo certo tem que planejar primeiro para poder dar tudo certo e é isso aí não podemos poder fazer as coisas na doida tipo isso não pode planejamento é primedial terminando correndo vamos semana no caso aqui já estou avichando já a padaria boa viagem um lugar mais que é conhecida aqui de boa viagem padaria boa viagem que a galera se encontra lá eles fazem encontro ali vou ficar na padaria boa viagem pronto todo mundo já sabe onde é padaria boa viagem estou suado vendo só gostou tão suado poxa suado vou ter que chegar lá na praia opina risco de afogamento caralim aguardando futebol muito legal os caras mandam muito bem no futebol vamos passar por aqui mas só perto dois banhistas tomando banho legal a prensa vai passando lindo lá de trás na padaria boa viagem vou passar pro lado da padaria pro lado da orla pra chegar ali na linha reta da padaria de boa viagem aqui já tá acabando mais as piscinas naturais onde se encontra ali a padaria boa viagem boa viagem vamos seguindo cadê tem um prédio desse aí que eu encontrei um youtuber Gessa Albuquerque ele tava num prédio desse aí ele tava assim na parte de baixo da areia com uns amigos deles dia de lazer tava tomando uma tomando bebida né aí eu fui lá e conheci ele eita jogador cheguei gente cheguei que ali é a padaria boa viagem logo ali cheguei realmente vou ter que descer aqui passar lá para onde se encontra a padaria boa viagem tô suado estou cansado mas é assim mesmo né é assim mesmo você cansa você pedalando muito vim de longe vim de lá de piedade que não é tão perto de lá PK não é tão perto piedade até aqui boa viagem tô seguindo o destino praia do Pina e é isso aí